Salve, 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 minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Vamos tocar num assunto bem sério, que foi muito pouco abordado até agora, nessa luta do Atlético contra a zona de rebaixamento, nessa luta do Atlético contra o Z4, que é a questão psicológica. Porque eu acho que hoje é um tema muito atual, né? Você falar sobre psicologia do esporte, você falar sobre algo que influencia os maiores atletas do mundo. Recentemente, medalhista olímpica Simone Biles falou, recentemente Cristiano Ronaldo falou, recentemente Pepe Guardiola falou sobre a presença de psicólogos dentro dos clubes que ele trabalha, no caso, o Manchester City. Então a gente está presenciando a mais alta prateleira do esporte mundial, olhando dessa forma de aceitação, entendendo que é uma grande ajuda para o lado da psicologia, do lado desse tratamento da saúde mental, e não só no esporte, né? A gente está vendo cada vez mais casos de doenças mentais mesmo, mas não doenças mentais psiquiátricas, psicológicas mesmo, ansiedade, depressão, enfim, é algo que toma cada vez mais conta da sociedade atual. Aí você pode destinar pela pressão que existe hoje em dia, pelas redes sociais, enfim. No final das contas, no futebol não é diferente, um esporte que envolve muita coisa, é um esporte de muita pressão, um esporte que cada vez mais utiliza a psicologia do esporte ao seu favor. Ninguém vai estar ali do lado de um analista, estar do lado de um psicólogo, estar do lado de um especialista e vai sair pior. Eu acho que o primeiro ponto é esse. Não tem por que mais você ter resistência a uma área da saúde, da mesma maneira que você tem fisiologia, da mesma maneira que você tem preparação física, da mesma maneira que você tem, enfim, nutricionista. O Atlético tinha a obrigação de ter mais de um psicólogo dentro do CT do Cajú. Hoje está fazendo falta. Hoje fica claro que o Atlético tem o pior psicológico do Brasil. E acho que o jogo contra o Vitória deixou isso muito claro. Assim, me lembra muito, logo depois que o Fluminense foi campeão da Libertadores, um jogador que cresceu muito, que se desenvolveu muito, que se estabeleceu muito naquela campanha do Fluminense, foi o John Ares. O John Ares foi correndo até a psicóloga do Fluminense para dar um abraço e agradecer toda a ajuda e toda a influência que ela acabou tendo na carreira dele. Aí você tem outros casos. Por exemplo, 14 dos 20 clubes da Série A têm psicólogos. Se você tem 70% da Série A com psicólogos e você faz parte do 30% que eu não tenho, você já está em desvantagem. E essa desvantagem aí está muito clara. Porque eu estou até com a lista aqui. Se eu não estou, é uma lista fácil de achar. Times da Série A psicólogos. Não estou não, mas é fácil de achar. Seis dos 20 clubes da Série A não têm departamento de psicologia. Atlético não têm, Cuiabá não têm, dois times da zona de rebaixamento. Flamengo não têm, Grêmio, Inter e Juventude não têm. Ou seja, três times da zona de rebaixamento hoje não têm psicólogos. Aí você vai parar para pensar. Corinthians tem, Fluminense tem, Criciúma tem, Vasco tem, Vitória tem. Mas quem? Times que estavam ali na parte de baixo. O próprio Pragantino tem. Times que estão na parte de baixo, que estão brigando para não cair. Eles estão numa posição de estar à frente psicologicamente. Eles estão à frente psicologicamente. O futebol não é só jogado com os pés. Então, assim, mostra a necessidade muito grande do Atlético agir nesse sentido. Mostra a necessidade muito grande do Atlético se movimentar e ir atrás de um psicólogo para essa reta final de temporada. A gente não pode permitir acontecer o que aconteceu contra o contra o Vitória. Tomar um gol e desmoronar. Quantas vezes isso não aconteceu na temporada? Quantas vezes o Atlético não parecia em pânico dentro de campo? O próprio desempenho na Arena da Baixada é um desempenho que deixa claro que o Atlético se sente desconfortável onde ele era para se sentir mais confortável. e o Atlético continua sendo um clube quase que negacionista em relação à importância de uma área tão relevante da saúde e cada vez mais conceituada atualmente. Ah, mas e os guerreirinhos? A questão não é guerreirinho. A gente está falando de ser humano. A gente está falando de profissionais que ganham muito bem assim como volto a falar a primeira prateleira do esporte que ganha muito bem mas que precisam de cuidados para que desempenham da melhor maneira possível. Se a área da psicologia do esporte não fosse uma área fundamental a gente não estaria com a principal instituição do futebol brasileiro que é a CBF da mesma maneira que abre cursos para treinadores da mesma maneira que abre cursos para gestores abrindo curso para psicologia do esporte. Hoje o Atlético poderia estar numa situação muito melhor se o time estivesse mentalmente mais capaz de competir. Até essa sequência de gols no final você acha que não tem a ver? Até as derrotas que aconteceram completamente prováveis vocês acham que não tem a ver? Eu fico pensando como um Zapeli por exemplo com um psicólogo do lado não poderia estar desempenhando muito mais. Eu falo para vocês o Julimar o Cuede o K9 tantos que no final das contas alguns até buscam uma questão mais focada neles. Alguns até buscam uma ideia mais destinada a atendimento pessoal mas o clube tinha que oferecer até para ser algo mais mais destinado sabe? Algo mais direcionado. obviamente eu não estudei psicologia mas reconhecer a importância da psicologia do esporte é quase que reconhecer a importância de um reforço é um fator técnico da mesma maneira que por exemplo a gente fala puta a Arena da Baixada lotada é um fator técnico a gente está preparado emocionalmente para os jogos também é um fator técnico também é um atlético que consegue competir da melhor maneira possível a partir do momento que estiver psicologicamente mais armado e assim a gente já vê empresas de outras áreas optando por esse atendimento por exemplo aqui no Rio de Janeiro acho que a Coca-Cola oferece então assim não tem como negar a importância disso fazendo um falso vitimismo em relação aos guerreirinhos não então assim ainda dá tempo de atrás ainda dá tempo do atlético reconhecer um dos erros do departamento de futebol que é essa falta desse psicólogo e buscar essa ajuda e buscar esse auxílio final a gente sempre falou aqui o desespero a necessidade faz a pessoa eu espero do fundo do coração que as necessidades que o atlético tem hoje as necessidades que o atlético compartilha hoje sejam atendidas da mesma maneira do diretor de futebol da mesma maneira para zagueiro mas da mesma maneira para psicólogo porque a gente caindo ou ficando na próxima série A ou jogando a próxima série B eu acho que não tem como abrir mão de algo que é fundamental para o jogo é fundamental para a concepção para a formação de um time campeão ah mas o atlete ganha sem psicólogo beleza pode acontecer mas é muito mais fácil você ganhar com os principais esportistas do mundo estão falando isso a maioria dos clubes da série A estão falando isso por que remar contra a maré é a grande pergunta que eu faço para vocês por que remar contra a maré não tem por que valeu pessoal tamo junto é nóis forte abraço que eu faço para a maré que eu faço para a maré